Fala galera, Marcos, nada beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, dropa, agora a gente vai começar aqui, hoje fazer cartão roxo e azul, tropa. Eu acho que tem um cara aqui no repórter, galera, eu deixei, eu dropei meu cartão roxo aqui no chão para não ter perigo do cara me matar e pegar o cartão roxo, né, tropa? Eu também vou perder o cartão roxo, que até eu voltar aqui de novo o cartão já sumiu, né, tropa? Porque demora mais de 10 minutos, né? Eu não moro longe daqui. Porém, galera, pelo menos o meu inimigo também não vai ter o cartão roxo, né, bem? Ah, já sei o que ele tá fazendo, galera. Ele tá precisando da sala, certeza. O negócio que eu olhei no... eu bloqueiei para ver se ele tava online e ele tá online, galera. Então eu não sei aonde que ele tá, mas ele tá aqui. Nesse novo mapa aqui, galera, tem a sala roxa e a sala verde normal, tá? Aqui na build, né? Porém, esse... aqui, galera, é o contrário, tá? Onde é a sala verde lá no outro mapa, aqui é a sala roxa, tá? Então aqui onde eu tô indo fazer é a sala roxa, tá? E o giradorzinho também que muda um pouquinho de lugar também, tropa. E aonde que é a sala verde é aqui. Lá no outro mapa é a sala roxa, tá? Eu acho que não faz muito tempo que esse cara entrou aqui não, galera. Tem luxo no chão aqui, ó. Pô, mas aquele luxo ali é do... É das coisas do... do boost que eu matei, né, tropa? Só que esse cara tá aqui em cima. Ah, eu vou pegar meu cartão aqui, galera. Eu vou fazer logo aqui. É, tem uns moços aqui... Deixa eu colocar esse negócio pra me pegar a bandagem, né? Eu tô sem pano já. Como tem uns boost aqui, galera, eu acho que ele tá lá na sala verde, né? Então dá tempo de eu fazer aqui rapidinho a sala roxa, né? Tomara que ele não esteja preso aqui dentro, né? Bom, mas não tem o sentido do cara estar preso na sala verde também, né, galera? Aí é demais, né? Não tem nada aqui. Aí, tropa, tá vendo? Aqui é a sala roxa, ó. E no outro mapa, aqui, nesse lugar, é a sala verde, né? Aí, galera, tá vendo? A sala roxa não vem nada de bom, ó. Nada, nada. Você pode fazer 50 salas roxas, galera. Nunca vai vir nada de bom. É um absurdo, galera. É um novo modo. Porém, você tem que fazer cartão 24 horas. Só que 24 horas fazendo cartão. O certo de você jogar aqui, galera, é pelo menos jogar em squad, tá? Que daí, galera... Não, a mais você jogar em clã aqui, galera. Jogar em clã aqui, pelo amor de Deus. Se não pegar uma medalha a cada três dias, aí você pode excluir seu clã e mandar todo mundo vazar, né, bem? Porque é muito fácil, galera. É um servidor muito fácil de você pegar medalha, tá? Porém, você tem que ser focado, né, galera? É focado muito mais do que você é focado geralmente, tá? Então, pra quem joga em clã, galera, é impossível não pegar medalha num servidor desse. E também, galera, até agora, não encontrei nenhum hacker, tá? Nenhum hacker mesmo. Até porque, se o cara usa hacker, o cara tem preguiça de farmar, né, galera? O cara tem preguiça de fazer tudo, né? Por isso que ele usa hacker. Porque o cara é um jumento, né, bem? Assim como quem rusha servidor e joga em muitos, né? Faz aliança, né, bem? Ali é mais boot que tudo, né? Mas, vamos lá, bem. A nossa esperança aqui é gastar um explosivo hoje, né, tropa? Olha só, aqui dentro, eu não tinha visto a peita aqui ainda, a sala roxa. Quer dizer, a sala verde daqui. É cheio de monstro aqui dentro, meu Deus do céu. Ó, algumas caixas que tá faltando. Beleza, morreu. Morre logo. Não sei por que que demora tanto pra matar os boots com esse... Ó, outras caixas de... Ó, mais duas caixas de arma aqui, ó. Ó, galera, compensa fazer, viu, tropa? Compensa muito você fazer a sala verde também. Não é nem por causa da sala, né, tropa? Eu acho que na sala mesmo não tem as caixas de arma, né? Mas aqui fora tem, ó. E nessa caixa de arma pode vir TNT, né? Se você achar uma dinamite, aí você consegue triturar. Por bem que eu tô sem cartão verde, né? Pelo amor de Deus. Esqueci que eu não tava com cartão verde. Ó, mas enfim, deixa pra lá. Agora eu vou lá fazer o Avenger, né, tropa? Vou ali na... Ah, tem o drop aqui também, ó. Vou lá pegar o drop primeiro e depois eu vou lá fazer o Avenger. Seleira, bem, seleira. Poxa, que isso? Afimaria, que 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 é isso, doido? Lati! Ah, galera, é por causa desse bug, né? Aqui tem um bug, tropa, dessa... Desse cru de óleo aqui. O que acontece? Ele não renderiza, né, galera? Você consegue... Você entra aqui dentro sem ela renderizar. Depois que você entra aqui dentro do nada, ela aparece de uma vez. Aí, geralmente, quem tem iPhone, né, que fica fechando, o celular que fica fechando, concentra aqui dentro quando ela... É, sentra aqui dentro. Aí, quando aparece a base, aí o jogo fecha de uma vez, né, tropa? Porque seu jogo não consegue renderizar tudo de uma vez só, né? Ó, rocket de baixa, bala de lança. O drop já tava aberto, alguém tinha aberto aqui. Provavelmente morreu pros boots. Não deu tempo de voltar, né? Consegui pegar o drop sem ninguém vir aqui. Isso que é o problema, galera. O drop cai aqui, ó. Pra quem mora e geralmente gosta de fazer base, né, nos cantos do mapa, onde fala que tem farm bugado, porque os platinhas têm preguiça de farmar, né, tropa? Então, sempre faz base onde tem mais minério. E nos cantos desse mapa, sempre tem muito minério, galera. Na verdade, o minério é bugado, né? Um minério em cima do outro. E aí, o cara que mora do outro lado do mapa, geralmente, nem vem no drop, galera. Porque se o cara vir, não dá tempo de chegar. O cara chega aqui, alguém já pegou o drop, né, galera. Demorou mais de 20 minutos pra você conseguir atravessar o mapa de um lado pro outro. Porque esse mapa, ele é muito grande, galera. Ele é muito grande mesmo. Bom, galera, agora eu fui lá, então, fazer o Avenger aqui, né? Lembrando que o Avenger, ele fica um pouquinho mais longe do... Na próxima base aqui, galera, depois da Crude Oil, tá? É aquela que fica do outro lado do rio. Também que eu esqueci da máscara, tropa. Agora eu tô lascado, ó. Eu tenho que ver se eu acho uma caixa aqui com máscara. Eu platina fazendo platinagem, né, tropa? Sempre, né? Se não for o off fazer platinagem, quem faz, né? Vim fazer o cartão sem a máscara, galera. É isso mesmo que eu fiz. Beleza? O que que tem aqui? Achei a máscara. Boa. Tá aí a máscara. Prontinho. Quer dizer, lembrando que se você conseguir bugar o Avenger aqui, tá? Você não precisa de muita munição, não, tá, tropa? No máximo as 600 munições aqui, você consegue fazer ele tranquilamente, tá? Lembrando que você tem que acertar sempre na cabeça dele, tá, tropa? Bom, já trouxe um... Já trouxe. Já trouxe um cartãozinho roxo aqui também, galera. Aí aproveitava pra fazer o cartãozinho roxo aqui também, tá? Ô, meu Deus. Esse bucha aqui é uma desgrama. Ah, só isso. Tem que fazer uma missão. Eu não tenho que matar esse bicho aí. Eu não vou matar agora, não. Vou fazer logo esse salar roxo aqui logo. E aí se vim coisa... O pózinho branco, eu não preciso nem fazer o Avenger, né, galera? O Avenger aqui também, tropa? É do mesmo jeito, tá? No outro mapa lá, em qualquer outro servidor, se você faz o Avenger, o melhor luxo que tem é no Avenger, né, tropa? Porém, nesse servidor aqui, nesse modo de jogo, no Avenger só vem um massa ali, um cartão roxo, uma roxo de baixo, uma roxo de alto, tá, galera? Não vem luxo muito bom assim, não, tá? Não é igual no outro servidor. Olha, o caçador já me arrancou a metade da vida aqui, tropa. Meu Deus, tá bugado, hein? Olha, vai me matar. Não é possível, meu Deus do céu. Não vou matar ele também, não. Ah, esse lá, tá? Tá obrigado. Ladinho! Acelera, vem, acelera, acelera. Vem, caçador, vem atrás de mim. Vem, sua bocinha. Não posso matar ele, não, galera. Vou gastar munição ali, vai gastar munição ator. Aqui, ó, o Avenger, ó. Opa! Ó, galera, uma dica pra vocês, viu? O Avenger mata dentro do carro. Uma coisa que eu não sabia, eu acabei de descobrir. Aqui, ó, tá vendo, galera? Bem na frestinha, ó. Ele não me acerta, mas eu consigo acertar ele daqui dentro dessa frestinha. Aí, ó. É que eu cortei o Vitor, ó. Mas eu tô quase matando ele já. Ó, tá vendo que tá arrancando 40? Tem hora que arranca 27. Você não pode deixar arrancar 27. Sempre arranca 40. Ou seja, mira na cabeça, tá? Nem que você demore um pouquinho e fica ali atirando tiro por tiro, tá, galera? Mas o certo é você mirar na cabeça, tá? Daí 600. No máximo aí, 400, 500 munição. Às vezes você já até consegue matar ele, tá bom? Aqui a frestinha, ó. Você fica aqui, ó. E mete bala, ó. Já tô acertando no corpo dele aqui, meu Deus. Tá vendo, Troca? Você acerta no corpo é a metade da vida, ou seja, uma munição a mais. Aí você mira na cabeça, é 40, ó. Você mira no corpo é 20. Mira na cabeça, é 40. Que é a metade da vida, galera. Ou seja, uma munição a mais. Então, se você gasta 400 munição pra fazer ele, se você acertar no corpo, você gastaria 800 munição, né? É o dobro, né, Troca? Então, é o que eu falo pra vocês. Nem que demora um pouquinho, mas acerta na cabeça, tá? Você gasta pouca munição e também não quebra a sua arma, né? Porque a arma dá mil tiros, se não me engano. A fama, né? Beleza, indo, levando o luxo pra base. Eu passei aqui e encontrei uma base assim no Platinowski, ó. A base tá toda de ferro por dentro, porém o teto tá de ferro, né? Quer dizer, o teto tá de pedra. Metei 10 bomba óleo logo aqui. Tem bem que eu já tava com as bombas travadas já também, né, Troca? Beleza. Ele tá queimando aqui, então o cara... Ou ele tá... Bom, online não tá, né? Porque ele tá no... Ele também tá, ó. Eu só não entendi o porquê que ele não deixou a... No... No... No pôr o teto também pra ferro, né? Pelo menos é onde tá o gabinete ali, ó. O gabinete tá numa parte maior, então não adiantava muito, não? Beleza. Aí damos o gabinete. Ó o Platino dormindo, ó. Tava dormindo, né? Agora foi dormir na praia, coitado. Nem o espírito do Platino viu onde ele morreu, meu Deus do céu. Coitadinho do Platino. Platino! Ó, 3 bombolas e recuperamos. Aí luxo também não tem, né, galera? Pô, bem que é bom. Isso aqui pelo menos eu posso usar pra triturar, né? Pegar peça e também steel, né, Troca? Nossa, baú vazio, meu Deus do céu. Que prejuízo. Bom, tem as forjas. A esperança das forjas. Opa, combustível já. Já apagou o combustível. Full ferro, beleza. Bom, menos um full ferro pra fabricar, né, galera? Mas já apagou só pelo combustível também, né? Só o combustível aqui já apagou. Mas já encheu o mochilho de novo. Se tiver muito luxo bom na forja, já não vai dar pra pegar. A pedra eu vou jogar fora, né? A pedra eu não vou usar mais. A madeira dá pra colocar pra fabricar... Opa, sulfuro, ferro. A ferro eu não vou levar não, galera. Só se tiver queimado, né? Beleza? Sufuro, sufuro eu tenho que levar. Sufuro e madeira. Não vou precisar farmar mais também, né? Que mais dá pra jogar fora. Pronto, já dá pra levar tudo. Poxa, faltou espaço ainda, mas não é possível. Pronto, consegui pegar tudo. Só o Ipa esse daqui. Tem mais coisa aqui? Não, não tem. Só o Ipa esse daqui, então. Acho que ele foi o pano aos poucos, né, galera? Ele tá só em... Ah, ele tem coisa que tá de ferro e a fundação tá de madeira. Eu, 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 platina. Eu, platina, eu, platina, eu, platinagem, né, bem? Sempre. O platina sem eu fazer platinagem. Agora, se eu for embora, galera, lembrando que tem um novo canal do YouTube, tá, tropa? Que eu vou fazer live às sete e meia da noite, tá, tropa? De segunda a sexta, live lá no outro canal do YouTube. Canal de lives, é, Play Alpha Lives, nome do canal, tá, tropa? Mas vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá bom? Então já se inscreve lá também, deixa o seu like. Tamo junto nós, valeu e tchau, obrigado, fui!